Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Foi o ano da Revolução de 25 de Abril de 1974. Eu sou o Nuno Pinto Magalhães, tenho 63 anos, eu sei que não pareço. Sou atualmente o Provedor e o Diretor de Comunicação e Relações Cionais do Grupo Central de Cerveiras. A minha primeira função foi uma função muito complicada. Era desdobrar um papel, que era um papel da contabilidade, que tinha duas cores. Era separar um papel amarelo de um lado e um papel encarnado do outro. Nesses 45 anos tive uma vida muito rica nesta empresa. Houve uma altura que inclusive fui o diretor mais novo em idade e mais antigo na companhia. E fui responsável por todas as áreas menos duas. A área financeira e a área de produção. Bom, a produção de cerveja não mudou muito, porque a produção de cerveja é milenar. Os ingredientes são os mesmos, pode mudar a substituição operacional ao nível de equipamentos. Mas a cerveja mantém-se. Agora mudou muito, mudou o mercado, mudou o consumidor, mudou a oferta aos consumidores que gostavam de cervejas. Novas marcas, lançamento de marcas, novas campanhas, novo posicionamento. Trabalhei com 18 CEOs. Aprendi com os meus erros, aprendi com as minhas vitórias e o fervor de querer aprender. E aprendo todos os dias, todos os dias eu aprendo o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Porque eu sempre, olha, a cerveja corre por dentro das veias. Porque é aquilo, são 45 anos na minha vida. Sagres sem álcool. A Sagres sem álcool é para aquelas pessoas que gostam de beber uma bebida com um teor de álcool que pode ir até 0,3%. O que é que vai acompanhar? Acompanha com tudo. Acompanha com tudo. Com nada é especial, mas acompanha com tudo. Eu sou canhoto, tenho que pegar com a mão esquerda. Hum! A Sagres Radler. É a Sagres que tem limão. E é a cerveja ideal para os fim-tardes, quentes e primaveris. Esta é uma Sagres preta e é sempre boa para todos os momentos em que queremos beber alguma coisa diferente. É a Sagres 00. Sem álcool, 0.0. Para pessoas que se preocupam com o estilo de vida mais saudável, querem beber a qualquer momento, durante uma reunião, que vão guiar a seguir. Disponível para todos os momentos. Bom, e aqui temos a minha preferida. A Sagres Mini, que é a cerveja para todos os momentos. É exatamente a dimensão certa, 20 centilitros, e que se bebe praticamente com salsores. A Sagres, para mim, é Portugal. Eu, quando falo de Portugal e das marcas portuguesas, vamos logo a falar entre Sagres, é a marca que está sempre a apoiar-nos nos bons e nos maus momentos. Aprendi que a cerveja é o melhor elemento para celebrar com alguém, para conviver com amigos, para festejar. Eu não consigo beber uma cerveja sozinho, nunca bebo. Bebo sempre uma cerveja com alguém. Com alguém. Para festejar, para falar, para conversar, para desabafar. Isso, para mim, é aquilo que eu aprendi da cerveja.